Agora sim, a gente vai falar sobre o Encantrou. É isso aí, Encantrou, que é o encontro de cães da Help Pet de Paracatu. Vamos a mais informações. Dia 4 agora, domingo, a partir das 9 horas, teremos um grande evento da Help Pet, né? O segundo encontro da Help Pet na Praça da Unitec, né? É um evento bem grande, que a gente tá trabalhando com muito carinho, né? Pra que aconteça. Ele é dedicado às famílias e seus pets, né? É um domingo pet, pras famílias levarem seus pets, aproveitarem, né? Tem várias atrações. A gente vai ter o nosso famoso desfile pet, né? Brindes, né? Premiações, bingo. Este ano, a gente vai estar com a vacinação, né? A gente ganhou uma vacinação da ONG Ajuda, que vem lá de Juiz de Fora. Eles estão vacinando cães, né? Que é a V10 importada e combate 10 doenças. Entre uma delas é a sinomose, né? E também a V4 pra gatos, né? Então, a gente pede pros tutores levarem os animais, né? Os cães na guia. Aqueles cães que têm, né? Um pouquinho resistente, né? Por focinheira. Levar o seu documento de identificação, né? O RG. E também o cartãozinho de vacina do animal. E os gatinhos, levarem na caixinha de transporte. A gente vai ter uma sala própria pra vacinação dos gatos, tá? Então, pra não correr risco nenhum, né? A gente tá se preparando pra que o evento ocorra, né? De uma maneira muito, né? Certa. Então, a gente vai ter uma salinha especial pros gatinhos. Mas leve o seu gatinho na caixinha de transporte, né? E também teremos informações, veterinários dando dica. Vamos ter a turma do Sereno cantando ao vivo lá pra gente. Um samba e um pagode. Vamos estar vendendo almoço, né? Aquela pessoa também vai lá almoçar com a gente lá no dia, né? Se não puder ficar lá, vai lá comprar. Nos ajudar também, né? Que a gente possa manter o evento também. A gente vai estar vendendo galinhada, feijão tropeiro, né? Vai ter várias atrações. Vai ter atrações também para as crianças, tá? Então, a gente espera toda a família e principalmente o PET. A gente tá com outro grande evento também. A gente ganhou da ONG Ajuda, em parceria com a Kátia, com o deputado Noraldino Júnior. 300 castrações que vão ocorrer no final de agosto, no dia 24, 25 e 26 de agosto. Então, a Help Pet vai coordenar essa castração. A gente vai abrir as inscrições no dia 4 agora, no encontrão, tá? A gente vai ter uma equipe lá fazendo as inscrições. Então, quem precisa mesmo castrar o seu PET, né? O gatinho ou o cachorro, por favor, né? Compareça dia 4 agora. A partir das 10 horas, a gente vai começar a fazer as fichas de inscrições, tá? Vamos estar lá explicando corretamente como vai ser a castração. Que tem alguns critérios, né? Tem alguns animais que não são castrados no castramóvel, né? Então, a gente tá com dois grandes eventos aí. A gente espera todo mundo dia 4 agora, a partir das 9, 9 e meia, lá na Praça da Unitec.